A gente está aprendendo a fazer as coisas ainda, né? E graças aos nossos mestres, ao pessoal que trabalha com a gente, a gente está aprendendo isso da melhor forma possível, porque isso está resultando em prêmios. E para mim é uma satisfação estar participando do nono prêmio da Águas Guariroba na categoria universitária, que a gente sabe que agora a Águas Guariroba tem se tornado um dos principais prêmios de jornalismo aqui de Mato Grosso do Sul. E dessa oportunidade para o universitário é muito importante que incentiva a gente já a começar desde cedo a fazer pautas a respeito do meio ambiente, a fazer pautas a respeito do saneamento, que é o nosso futuro. Cada vez mais a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar do nosso meio ambiente, do nosso saneamento, porque hoje a gente tem um meio ambiente ok, mas se a gente não cuidar agora, lá na frente, nossos filhos, nossos netos não terão. Então para mim é uma enorme satisfação estar podendo contribuir com isso.